Música Inteligência emocional Ambição Oportunidade Energia Todo mundo está buscando um ressignificado para a vida, cara! Investir num network, numa rede de relacionamento sólida, ela escala suas vendas. Mas a gente tem que lembrar também, network é doar, é troca. Música É uma empresa muito humana, uma empresa que pensa realmente nas pessoas. Música Nós estamos muito atualizados nos nossos treinamentos, investimos muito nisso. Música Essa preocupação, ela vai mais além do que comprar e vender. Música 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 URBIS! URBIS!